A Vila da Grande Conquista foi construída em tempo recorde, menos de 90 dias. São três casas, azul, verde e laranja. 70 participantes vão morar aqui, na primeira fase do reality. Tudo muito bonito, charmoso, confortável. Até a gente revelar algumas regras da vila. Por exemplo, quanto menor a casa, mais gente dentro. Para se ter uma ideia, na Casa Laranja, haverá 32 pessoas. Mas só quatro camas de solteiro e uma de casal, que é a cama do dono, que tem seu próprio quarto. As pessoas vão ter que dar um jeito de se virar aqui. 32 pessoas numa casa, que é uma casa, que seria uma casa grande, confortável, para cinco pessoas. Nas outras, a gente sabe apenas quantas camas existem. Na azul, são seis de solteiro, mais a cama do dono da casa. Na verde, que é a maior, oito camas, mais a do dono. Somando tudo, 21 camas para 70 participantes. Imagine o que vem por aí quando quiserem usar o banheiro. São dois reservados, mais o banheiro mesmo. Aqui a gente tem essa pia e esse chuveiro aqui. Ainda assim é pouco para 32 pessoas. É um banheiro com dois chuveiros e dois reservados. É isso que a gente tem. Quanto à comida, a quantidade será a mesma nas três casas. E não pode pedir comida na casa do vizinho. Vai ter momentos durante o dia que eles vão ser autorizados a ir nas outras casas e conviver com as outras pessoas e conversar, porque isso é um conteúdo interessante para a gente. Mas eles não vão poder dormir lá. Então vai ter um toque de recolher à noite que todo mundo tem que estar na sua casa. E mesmo durante o dia não pode usar a cama de ninguém nem o banheiro. Serão 10 episódios do reality com os participantes na Vila da Grande Conquista que vão disputar provas e votações do público. Dos 70 que entram no jogo, saem apenas 10 para a tão desejada mansão. Para conhecer um pouco melhor dessa mansão, nada melhor do que conversar com a anfitriã da casa, que é a Mariana Rios. A gente sabe que existem ambientes bem diferentes aqui nesse reality. Vamos conversando. A gente tem essa mansão linda e tem a vila lá embaixo. Agora a mansão, pelo que a gente está vendo aqui, é uma baita de uma casa. É uma baita de uma casa e é o objetivo deles, né? É conseguir chegar até aqui. Aí sim a gente formar os 20 participantes que vão lutar, que vão brigar para ganhar esse prêmio de um milhão. Vão estar na mansão os 10 vencedores da primeira etapa e os outros 10 escolhidos pelo público na votação iniciada no dia da pré-estreia. Os mais bem votados ficam confinados num hotel fora do reality, até a definição dos vencedores da vila, para que os 20 competidores entrem juntos na mansão. Sejam bem-vindos ao quarto da mansão da Grande Conquista. Olha esse detalhe. Eu amei isso daqui. Eu achei isso muito legal, gente. Porque você tem o espaço das outras camas, mas ao mesmo tempo você não perde esse espaço central. O quarto dos donos da mansão é um luxo à parte. Seja muito bem-vindo ao quarto dos donos. Olha que lindo. E olha que luxo. Nós teremos dois donos. Nem sempre a regra vai ser por semana. Assim, muita coisa vai mudar. Quero mostrar para vocês uma curiosidade também, que é o banheiro. O banheiro. Olha essa banheira e eu já estou imaginando as confusões nessa jacuzzi. Nesse momento de reflexão, onde os donos vão poder conversar com mais intimidade, com mais privacidade. Só para quem está na casa, porque a gente está de olho no Play Plus. Para que ninguém perca nada, haverá 50 câmeras espalhadas nos dois espaços, na vila e na mansão. A grande conquista começa na segunda, dia 8 de maio, logo após a novela Jesus. Vence quem conquistar realmente o coração do público. Quem ficar na mansão por mais tempo. Quem conseguir sobreviver a essa convivência toda. A voz do povo é a voz de Deus. Que vença o melhor. A voz do povo é a voz do povo.